Música Com as presenças dos vereadores Ailton da Farmácia, Marcelo Silva e Carmo Luiz, o prefeito Jonas Donizete assinou o programa de prevenção a roubo, ao furto e ao comércio ilegal de bicicletas no município de Campinas. Nós estamos regulamentando hoje a lei do cadastro de bicicletas que foram roubadas ou furtadas. Na verdade, esse cadastro é um cadastro geral. A pessoa compra a bicicleta, a bicicleta como um carro, ela vem com uma numeração de chassi. A gente cria um grande cadastro, hoje já temos uma base nacional de dados, é de graça para a prefeitura, para o usuário, e nós temos informações a respeito das bicicletas. Alvo de muitos debates na Câmara, a ideia de se criar um projeto para tentar recuperar essas bicicletas, teve início aqui no Legislativo. Como vocês sabem, a bicicleta hoje criou um valor agregado muito alto, chega a bicicleta ter valor preço de automóvel, e essa lei, 15-129, ela veio ajudar esses ciclistas que estão sendo alvos de assaltos. O vereador licenciado Luiz Iabico lembrou do papel da Câmara neste projeto e da importância de se fechar o cerco ao roubo de bicicletas. Depois que nós criamos o plano cicloviário de Campinas, as ciclovias na cidade, Badempal, Norte Sul, todas as ciclovias, aumentou muito o número de ciclistas na cidade de Campinas e aumentaram com isso o número de roubos também. E criamos aqui um fórum de debate da violência sobre ciclistas e criou-se a ideia de formalizar um cadastro de bikes roubados, uma espécie de DETRAN de bicicleta. O registro pode ser realizado no site bikerregistrada.com.br, que vai disponibilizar o banco de dados e uma ferramenta para que a guarda municipal possa consultar os modelos roubados.